Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no último episódio, caso você não tenha visto, vai na descrição do episódio anterior e assiste Eu descobri, sem querer, meio que uma farm de villagers para o nosso reino Foi sem querer galera, porque eu pensei na ideia do que eu fiz no último episódio Na hora que eu tava pra gravar essa parte do vídeo, tá ligado? Então foi muito sem querer, embora é uma parada até meio óbvia se parar pra pensar Mas como é que funcionaria a nossa farm? A gente deixa dois villagers adultos aqui, aí um terceiro a gente leva lá pra nossa base, pra construção que a gente quiser Por exemplo, ah fiz uma casa de pescador pro villager pescador Então ele leva um villager pra lá, deixa ele preso lá pra sempre E aí a gente transforma ele em pescador e upa ele Então é mais ou menos assim que vai funcionar, tá ligado? E eu pensei, mano, já que essa parada deu certo e eu meio que fiz isso sem querer, calma Eu pensei no seguinte, pra gente dar uma arrumada nessa farm aqui Pra deixar ela mais eficiente, pessoal O que vocês acham, né? Espero que vocês achem a ideia interessante Então vamos nessa, galera Vamos melhorar a nossa farm de villagers E lembrando, eu gostaria muito de pedir pra vocês deixarem o joinha de vocês aí Que é muito importante pra apoiar o feedback da série De coração mesmo Eu conto muito com o apoio de vocês, pessoal Vamos tentar pegar mais de 40 mil likes 45, 50 mil 61 milhão de likes E por favor, se inscreva no canal Como é que é esse bicho? Ele fugiu? Pera aí, pera aí, galera Calma, ele fugiu Não, mentira, não fugiu não É outro? Nasceu outro filho, não nasceu? O maldito fugiu! Ó, entra aí, entra isso Ah, o Burk também, né? Ah, esqueceu de botar bloco Que deu sorte, galera Ele fugiu, mas voltou Mas, beleza, gente Isso é uma coisa que, inclusive, a gente precisa arrumar, galera Esse perigo deles ficarem fugindo desse jeito Não tá da hora Nós precisamos arrumar isso Mas vamos lá, então, pessoal Se inscreva no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Que esses são vídeos diários de Minecraft E vamos nessa Então, vamos lá O que que eu pensei pra gente começar aqui, galera? Primeiramente, aumentar o tamanho da casa Pra gente poder se movimentar melhor ali Tá ligado? Mas eu tenho que respeitar o tamanho disso Que eu posso começar primeiramente Tirando essa árvore aqui Que já era pra ter saído daqui Só tá um cotoquinho sobrevivendo Tá? Eu vou diminuir isso aqui Tá? Essa área aqui E vou também Gramar isso aqui Porque esse caminho tá atrapalhando Tá? Então, vamos lá Beleza Pronto Ótimo Aí Eu vou primeiramente Tirar Eu não sei se eu vou prezar tanto pela beleza Da construção não, pessoal Mas eu vou tentar deixar mais bonitinho, sim Vou tirar isso aqui também Tem motivo pra eu tá tirando, tá, pessoal? Mas vamos tirar essa parada aqui Beleza Ótimo Feito isso Vou ter que tirar essa árvore aqui também Pronto É bom que a gente pega mais carvalho Que eu preciso de carvalho, tá? Aí Eu vou botar Deixa eu ver Aqui tá no nível certinho É Vou fazer igual, ó Eu vou botar Aqui Que é Assim A casa não vai ficar muito maior não, tá ligado, galera? Vai ficar Um pouquinho maior Fica mais fácil da gente separar os villagers Caso seja necessário Que nem eu fiz no último episódio Pra dar o pão e tal, tá ligado? Então A gente vem aqui Pã 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 Beleza Tá Feito isso Agora a gente vai ter que fazer uma troca rápida Tá ligado? Ou não vai precisar ser uma troca rápida Eu não sei Peraí, peraí, pessoal É o seguinte, ó Tá Beleza Tranquilo, ó Não É cobblestone, tá Aí aqui Onde é que eu vou fazer? Acho que aqui eu vou passar carvalho, tá Eu vou passar carvalho aqui, ó Beleza Perfeito Aí Aqui eu vou Colocar Cobblestone Perfeito Eu tô aqui, pessoal Com vidro Eu vou botar aqui Painel de vidro Pra gente manter o estilo Tá Eu não sei porque eu tô embelezando Que eu não faço questão nenhuma De deixar tão bonita assim, tá ligado? Ô, village Você tá me avacalhando, hein, bicho Eu tô achando que eu vou botar uma escada aqui De acesso, mano É Eu vou por cima Nossa, mano Eu vou criar engenharia aqui Pra não ter perigo desses villas fugir Que vocês não têm noção, galera Vocês vão ver, ó Vocês vão ver engenharias Jazz goals Jazz goals And jazz goals Beleza Beleza, pessoal Tá aí, ó Tá Aqui Eu vou tampar Deixar tampado assim Embora eu vou acabar Tinha nessa porta Tô achando, viu, galera Tá, beleza Tá horroroso Vou fazer o seguinte, pessoal Eu sou muito bonzinho, mano Eu vou botar um vidrinho aqui Nessa casa horrorosa E um vidrinho aqui, mano Eu não sei porque eu tô fazendo isso Eu realmente, pessoal Eu não tô tentando melhorar a construção De verdade Não pensem isso Mas tá Uma coisa que eu preciso fazer agora, mano Nossa, olha Tá difícil, mano Eu não posso ficar passando por essa porta Uma hora eu vou perder esses villagers Eu fiz escada, galera Por quê? Porque esse villager criança Ele tá porque tá querendo fugir, tá ligado? Ele tá igual o Midas e a Vulpix, mano Toda oportunidade que tiver vai sair fora, tá ligado? Beleza Beleza Ok Pronto E aí eu vou por aqui, ó Ah, deixa eu fazer uma trapdoor também, pessoal Rapidinho Beleza Ok Beleza Beleza Pronto Ok Ah, e uma coisa E uma coisa, galera Gostaria de pedir pra vocês Deixar nos comentários Qual profissão de village Que vocês gostaram que a gente fizesse a próxima construção Qual profissão vocês querem que tenha agora A próxima Na nossa Nosso reino Pra gente poder construir a casa dele Colocar a profissão nele E o pai Deixem nos comentários O mais votado Eu vou fazer em breve Beleza Aí eu vou vir aqui Aí eu preciso fazer um buraco Em algum ponto aqui Aqui, ó Perfeito, mano Aqui é per-fecto Per-fecto Au Caí Tudo bem Tá Sai daqui, village Que eu vou ter que Eu vou ter que quebrar esse vidro aqui Mas eu tô com medo dele fugir, galera Cadê ele? Cadê ele? Cadê o menininho? Tá Beleza Boa, boa Pronto Aí, ó Beleza Agora nenhum monstro entra E eles não saem Beleza Pronto Tá seguro, pessoal Aí agora A gente pode abrir aqui Beleza De preferência Colocar um chãozinho de madeira também Pra ficar mais bonitinho Nossa Tem um buraco aqui, velho Que perigoso Tá Ah, aqui tem buraco também Eu vou tampar assim Pra ficar mais seguro Pronto Beleza Fazer a mesma coisa aqui do lado de cá Fazer o seguinte Pessoal Vim pra cá Beleza Não Aqui tá seguro Aqui é seguro Beleza Beleza A casa já ficou um pouquinho maior Tirar isso aqui também Botar aqui um tampãozinho Só pra Né E aqui a gente tira Pode tirar isso aqui tudo Beleza Pronto E aí, inclusive Eu vou botar mais uma cama aqui Pra ter três camas, galera Perfeito Se eu forbear Eles cruzam de novo, velho Se eu conseguir Aí agora Eu venho aqui Por aqui E posso Sair Numa boa O sistema de transporte Que eu pretendo utilizar, galera Vai ser através Dos rails, né Dos trilhos E do minecart Que infelizmente Eu tô malzaço De ferro Nem um minecart Sequer eu consigo fazer Eu acho Eu tô com esses Iron Nugget aqui Dá pra fazer algumas barras Mas o que que acontece, pessoal Sabe aqueles villagers Da ferraria? Pois é Eu levei eles através Do sistema de barco Eu fui levando ele Com barco E pistão Toda vez que eu precisava Elevar o barco Um bloco Eu usava o pistão Pra empurrar ele pra cima Mas é um processo Muito mais chato, cara Através do rail aqui É muito mais prático Por quê? Porque a gente simplesmente Consegue subir e descer blocos Né O próprio sistema faz isso Tá ligado? Então é muito mais tranquilo A gente sobe e desce Então eu vou utilizar Esse sistema Mas antes disso Eu vou fazer o seguinte Pessoal Eu preciso de muito mais rail Que isso E também preciso De De mais ferro, cara Pra poder fazer mais rail, né? A não ser que eu encontre Uma mina abandonada Ah, a gente pode ir na nossa farm Fazer o seguinte, pessoal Vamos lá na farm Porque a farm dá numa mina Lembra? Então a gente pode Ir por lá mesmo Faz tempo que a gente Não vem pra cá, né, galera? Olha só a nossa cabaninha A gente tem que conectar Mano, o reino Fazer uma trilha, né Pra cá Conectar o reino Ah Essa farm aqui Não deve estar com spider nenhum, né? Ela só Só uma traída Depois que eu apareço aqui Mano, isso é muito engraçado Tá Eu sei que a entrada da vila É aqui Infelizmente Mano, eu vou dar uma quebradinha A não ser Fazer o seguinte, pessoal Eu vou vir por fora aqui, ó Fazer uma aberturazinha aqui, ó Perfeito, ó Porque senão Aí toda vez que eu precisar Vim aqui na mina Show de bola Aí aqui agora, ó Aqui, ó Aqui já tem um, ó Sobrando Pronto Aqui eu não vou mexer não Porque provavelmente é da minha farm A última coisa que eu quero é estragar A minha linda farm Aqui a gente consegue encontrar ferro E muito trilho, velho Pegar uns carvãozinhos também Embora tô lotado de carvão Aqui, ó Boa Aqui a gente abre aqui Pegar uma tocha aqui, pessoal E vamos farmar Aqui nós conseguimos mais de um pack Já ia ser maravilhoso, rapaziada Boa aí, ó Pronto E aqui se a gente encontrar ferro A gente pega mais Pra fazer mais trilho Aqui, ó Nossa Maravilha a gente ter essa mina Pertinho de casa, viu galera Melhor coisa do mundo Pega tudo Pega tudo Mano, do jeito que tá aqui, galera Eu acho que eu vou conseguir dois packs E tem esse minecart Ô, mano Nossa Deu bom demais Eu ainda vou pegar esse minecart pra mim Que eu tô precisando de minecart Eu tô sem ferro Eu vou roubar esse minecart pra mim Beleza Mano, vai dar dois packs, mano Vai dar dois packs de trilho Vai ser muito bom, mano Porque a gente vai poder Atravessar a cidade com trilho Bom demais, pessoal Bom demais Bom demais Beleza Beleza Dá uma paradinha aqui Vou pegar um ferro Bom demais Ih, tem um creeper ali Ignora Tinha ferro ali Mas tudo bem Olha aí, velho Acho que agora já deu, mano Agora eu acho que eu não preciso de mais Eu vou explicar pra vocês Como que vai ser o trajeto já já Tá ligado O trajeto Da gente levar os villagers e tal Que a gente vai precisar De uma quantidade boa, mano Razoável Tá ligado Beleza Mais ferro Nossa Aqui tem que tomar cuidado, mano Acho que agora acabou, mano Agora chega 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 Tá bom Beleza A gente conseguiu dois packs E 27 Maravilhoso, pessoal Maravilhoso Agora Eu vou dar mais uma Olhada aqui Pra ver se eu pego mais uns ferros Porque realmente, mano Eu tô precisando Gastei tudo nas últimas trocas Que a gente fez Então Eu vou atrás disso E a gente vai Colocar os trilhos lá Beleza Então vamos lá De forma geral Pelo menos por enquanto O nosso reino Ele tá mais Posicionado pra lá Então eu acho Que seria mais vantajoso Galera A gente Atravessar A cidade inteira Tá ligado Por isso que eu falei Que eu precisava de bastante trilho Porque o meu objetivo Era atravessar tudo Pra vir aqui Pra baixo Tá ligado Então eu acho Que vale mais a pena mesmo Ok Então a gente põe aqui Até um caminho Porque eu vou Eu vou trazer pra cá Tá Beleza Que isso O que aconteceu aqui Mas vamos lá Eu realmente Nossa Apesar de muito trilho Velho Vamos ver se vai dar Né, pessoal Vamos ver Aqui Eu vou fazer o seguinte A gente tem essa escada Eu posso deixar desse jeito Mas eu vou fazer Uma outra escada aqui Que leva até o chão Tá Então vamos lá Vamos começar isso aqui Pessoal O nosso projeto Tá Peraí Opa Tá Pode ser assim Tudo bem Tá A ideia é que a gente vai pegar Os villagers daqui Tá Galera Desculpa se eu estiver Sendo muito noob Provavelmente De algum jeito Redstone De fazer a parada De forma muito mais eficiente Mas Mano Eu sou limitado também Eu tento fazer do melhor Do meu melhor jeito Tá ligado Então eu espero que vocês entendam E aí a gente vai fazer o seguinte Vai começar a vir aqui Beleza E aí a gente começa a descer Aqui a gente não vai precisar Se preocupar em subir Porque vai ser um caminho Único De ida Tá Vou tirar isso aqui Pra não atrapalhar Tá Perfeito E aí a gente continua Mano Vamos saber que ainda tem villagers aqui Mano Isso é bom Isso é bom de verdade Quando a gente já tiver todos os villagers Eu vou provavelmente destruir Tá ligado Todos os trilhos Porque tá feio Eu quero levar pra lá Então a gente a curva na verdade Vai ser feita Opa Pro lado de cá Ó É isso aqui Meu parceirinho Aí a gente vem Beleza Puxa pra cá O poste está no meio do caminho Obviamente Eu vou sabugar Tchau pra você Pronto Agora foi galera Beleza Aqui a gente já conseguiu Levar pra fora da vila E sobrou ainda 64 Por que a gente vai precisar de tanto galera Porque Não basta Tirar O villager Da vila Eu vou ter que fazer Todo o caminho Levando pra lá Tá ligado Ou seja É muito trilho É muito trilho Por exemplo Com certeza vai ter uma construção Nessa área Então Vai ter que ter o trilho Que leva até aqui Ou a partir daqui também Dependendo Eu posso levar no barco Talvez dê pra levar no barco Por que? Porque essa área aqui já começa a ficar bem mais plana Então talvez daria Daria muito menos trabalho Entendeu? Só que você tirar o villager De dentro da vila Com o barco É muito chato Agora vamos só testar Pra ver se vai tudo direitinho Galera Eu acho que vai Não tem perigo não Vai Se mexe Eu vou ter que ir empurrando mesmo Mas não tem problema não Vai devagarzinho Vai devagarzinho Mas Uou Eu posso botar a redstone depois Pra ir mais rápido Eu posso fazer isso Ok? Mas Beleza Não tá indo tão devagar não Só ali naquele começo Que foi devagar Bom Deu certo Deu certo Aí como eu disse A partir daqui A gente vai ter que colocar mais trilhos no futuro Mas por hora Pelo menos por enquanto Eu acho que a gente pode ir levando o villager Por barco Porque aqui A partir daqui Fica muito mais fácil Tirar ele daqui E notícia boa galera O nosso villager cresceu Agora nós temos três villagers aqui E um deles já pode sair Pra futura casa dele Que vocês vão decidir Lembrando que eu pedi pra vocês Decidirem Qual que vai ser A próxima profissão Que a gente vai ter no nosso reino Vocês escolhem Eu faço a construção Da parada Levo o villager E upo ele ao máximo Vocês escolhem Beleza? Então é isso pessoal Videozinho simples Mas era importante A gente deixar A nossa farm Mais eficiente Tá? Pra poder transportar o villager Na questão do transporte Então Obrigado a todo mundo que assistiu Eu queria muito pedir pra vocês deixarem o seu like Se vocês curtiram esse vídeo E Não se esqueçam De sugerir qual vai ser o próximo villager Do nosso reino Beleza? Tamo junto Até a próxima Falou Tchau pessoal Comenta aí